Comissão de Tributação debate projetos que concedem benefícios fiscais para indústrias de plástico e papelão no Estado. Falta de transparência na aplicação de recursos doados a Petrópolis é criticada por comissão especial. E o Rio de Janeiro pode ganhar um plano estadual de fertilizantes. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Tributação discutiu dois projetos de lei do presidente da Lerge, deputado André Siciliano. As propostas criam um regime diferenciado de tributação para indústrias do Estado. Uma delas beneficia as empresas de transformação de plástico e a outra atende ao setor de embalagem de papel e papelão. Os textos criam incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032 e estabelecem alíquotas semelhantes aos Estados vizinhos. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Estiveram presentes à reunião o deputado Alexandre Freitas e a deputada Marta Rocha. A cadeia dos produtos plásticos já está amplamente contemplada com o incentivo fiscal previsto no decreto 44.418 de 13, que foi devidamente convalidado pelo CONFAS através do decreto 46.409 de 18, a despeito de sua vigência ser apenas até 2028 e não 2032. Essa é a questão, para mim, central desse projeto de lei. Além dos parlamentares, participaram da audiência representantes das Secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, auditores fiscais, Procuradoria e Firjan. Durante a audiência, foram citados a importância da recuperação da economia do Estado, a reabertura de postos de trabalho e o incentivo para a vinda de empresas para o Rio. Para se ter uma ideia do momento ruim do segmento, o setor de plástico que já ocupou a segunda posição no país em investimentos e geração de empregos, hoje está em sexto lugar. É bom, a gente trouxe o debate hoje, um projeto trazido pelo presidente André Siciliano, uma adaptação de uma medida que já vem sendo tomada em Minas Gerais, que obviamente torna o Rio de Janeiro menos competitivo em relação ao Estado vizinho. A gente debateu alguns artigos dessa proposição, destacando o artigo 4º, que quer direcionar para alguns municípios do Estado e parece que há quase que um consenso aqui na comissão de que não cabe ao Estado direcionar para onde a empresa será aberta ou não. Então, eu acho que isso precisa ser amadurecido. A Comissão de Orçamento da LERJ deu parecer favorável ao projeto de lei do governo que estabelece as normas para a elaboração do plano de diretrizes orçamentárias para 2023, mas com ressalvas em relação aos eixos estratégicos contidos na proposta. O projeto apresentado durante a audiência desta terça-feira prevê que o Estado arrecade R$ 49,3 bilhões em ICMS e R$ 32,3 bilhões com royalties de petróleo. Além disso, a proposta prevê um equilíbrio orçamentário, ou seja, a diferença entre despesa e receita de R$ 93 bilhões. Mas o que chamou a atenção dos parlamentares foi a diferença dos benefícios fiscais concedidos, que subiu de R$ 8,6 bilhões em 2022 para uma previsão de R$ 19 bilhões e R$ 400 milhões para 2023. Mesmo que esteja certo de R$ 19,4, a estimativa de receita de ICMS para 2023 é R$ 50 bilhões. Então, estou dizendo que praticamente 40% do total da arrecada de ICMS está se esvaindo como incentivo fiscal. E, de outro lado, a LDO não faz nenhuma menção do que gerou de emprego, do que gerou de renda esses R$ 19 bilhões. E nem vai fazer, porque não tem como fazer, porque não existe matriz de sumo sobre produto e banco de dados está contratado agora pela Leste para ser implantado, quiçá até o final desse ano. O deputado também questionou as mudanças dos eixos estratégicos contidos na proposta. Para 2023, os eixos prioritários não guardam nenhuma coerência com a realidade. Por exemplo, o eixo de desenvolvimento tem dois tópicos, a Casa do Trabalhador e um programa chamado Resolve Rio de Janeiro. Ora, se o desenvolvimento do Estado for acontecer em cima desses dois sub-itens, ele não acontecerá jamais. Estou dando isso como exemplo. Então, esses eixos têm que ser todos revistos. Então, quando a gente votou no sentido de colaborar, favorável, foi com a ressalva de, num relatório da comissão, ela fazer essa análise crítica, para que a gente possa, por emendas, tentar consertar esse grave defeito. O secretário estadual de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha, disse que o parlamento tem muito a contribuir para o projeto e que a proposta ainda será aprimorada. Nós começamos a fazer o desenvolvimento e o aprimoramento disso. A própria lei, o processo orçamentário como um todo, e não digo só do Estado do Rio de Janeiro, digo do Estado brasileiro de uma maneira geral, vem se aprimorando, vem crescendo, vem melhorando. Então, é nesse debate que a gente vai construir. Então, os eixos, em alguns pontos, que do último projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi compreendido pelo Executivo e foi colocado nesse projeto agora encaminhado, ao mesmo tempo, alguns outros, os deputados se ressentiram. Então, é um diálogo, nós vamos estar conversando e aprimorando essa peça para que quem saia beneficiado é a população fluminense. As ressalvas apresentadas, inclusive, pelo deputado Luiz Paulo, vão ser acolhidas através do próprio parecer do relator e nas emendas. Umas mudanças que foram apresentadas a respeito dos eixos que foram apontados na LDO e consideradas mudanças que não deveriam ter acontecido. Eu defendo que as ressalvas sejam apontadas e que, de fato, a gente faça como prioridade um parecer mais enxuto e redondo para a LDO. A falta de transparência na aplicação dos recursos destinados pelo governo do Estado e pela LERJ foi criticada pela Comissão Especial, que acompanha os desdobramentos da tragédia das chuvas em Petrópolis. A comissão debateu diferentes problemas provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início desse ano. Além dos deputados que compõem a comissão, estiveram presentes os vereadores de Petrópolis, Fred Procópio e Otávio Sampaio. Mais uma audiência realizada. Na verdade, essa audiência foi uma audiência mais de estratégia, no âmbito interno mesmo, para definir os rumos e a estratégia adotada pela comissão. Mas, desde o primeiro momento, a gente sente a falta de transparência da Prefeitura Municipal de Petrópolis. O prefeito esteve aqui, mas sempre com o mesmo discursinho ensaiado de sempre, querendo nos engabelar, contando história de Petrópolis, no momento que a gente quer respostas. Nessa quarta audiência, integrantes da comissão debateram sobre os recursos oferecidos ao município, o reequilíbrio econômico e estrutural da cidade e a dificuldade encontrada pelas famílias na busca pela assistência social. Presidente da Comissão de Infraestrutura e Finanças, o vereador Fred Procópio, apresentou números da tragédia, enquanto Otávio Sampaio falou sobre a falta de transparência dos recursos destinados ao município. Ao todo, pelos números da semana passada, são 3 mil ocorrências de interdição, então nós estamos falando aí de 3 mil famílias precisando de aluguel. Já atingimos 2 mil atendidos pelo aluguel social, mas ainda com algumas rusgas, entre o que o governo municipal pagou, que é responsável por R$ 200,00 do aluguel de mil, e o que o Estado pagou, que são os outros R$ 800,00. O intuito da comissão, além de fiscalizar também, é propor medidas, então a gente traz aí uma série de proposições para tentar ajudar o governo, não só nesse período de resposta, mas na reconstrução da cidade, que é o principal cerne do que a comissão pretende fazer. O problema com a transparência já é muito grave, muito grave. Quando você faz mais de 40 questionamentos e todas as respostas que são dadas para você são totalmente imprestáveis para o poder fiscalizatório, é muito preocupante. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, destacou a falta de transparência, dando ênfase aos recursos destinados ao município pela ALERJ, as dificuldades enfrentadas pelos parlamentares na fiscalização e na obtenção de informações, além de destacar o trabalho em conjunto com os vereadores. Desde o primeiro momento, a gente sente a falta de transparência da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Além disso, o prefeito tem feito manobras de tentar intimidar a condução dos trabalhos da comissão, tem tentado, através de figuras do próprio Legislativo e do próprio Poder Executivo, intimidar o nosso trabalho e criar o tempo inteiro obstáculos. Impedir que o Legislativo, tanto o estadual quanto o municipal, trabalhem e façam a sua missão, que é de fiscalizar o Poder Executivo. E a gente vai seguir na missão de tentar buscar transparência, destacando aqui a integração com o Poder Público, com a Câmara Municipal de Petrópolis, sobretudo com a presença dos mandatos dos vereadores Otávio Sampaio e Fred Procopio, que são presidentes também de uma comissão no âmbito do Legislativo Municipal, a integração conosco. E a gente tentar dar um pouco de transparência e uma luz para o cidadão de Petrópolis, que está tão ansiando, necessitando dos benefícios sociais, do aluguel social e de ver também a sua cidade reconstruída. O deputado Marcos Vinícius falou sobre as obras para a reestruturação da cidade e cobrou a presença do prefeito e dos secretários do município na próxima audiência, para esclarecer os questionamentos da comissão. 90% dos locais atingidos, das obras, elas estão sendo feitas pelo governo do Estado. Secretaria de Obras, Infraestrutura, todas essas obras que nós encontramos tem a mão do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito pouca coisa feita pela Prefeitura de Petrópolis. Nós fizemos o nosso papel, convidamos a Câmara agora para a próxima audiência na terça-feira que vem, aberta todos os vereadores, convidando o prefeito e o secretário mais uma vez para que compareçam e a gente possa dar andamento na comissão que tem prestado um papel de esclarecimento para a população, não só de Petrópolis, como do Estado do Rio como um todo, no dinheiro que a própria Assembleia Legislativa destinou para ajudar Petrópolis nessa catástrofe. O Rio de Janeiro pode ganhar um plano estadual de fertilizantes e uma política especial tributária destinada à cadeia produtiva do setor. O plano traz uma série de medidas para o aumento da produção de fertilizantes até 2050 e terá entre as ações a implantação, modernização e ampliação das indústrias, capacitação de mão de obra e investimento em ciência, tecnologia e inovação. O projeto apresentado pelo presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, pretende também atrair investimentos para o Estado através do setor, oferecendo estrutura, logística e redução da dependência do produto importado. Já a política especial tributária para a cadeia produtiva de fertilizantes vai reduzir a alíquota dos impostos que incidem sobre insumos, matérias-primas e tecnologias para a produção dos fertilizantes. Também está prevista a criação de um comitê gestor permanente para levantamento de estratégias de fomento à produção de fertilizantes no Estado. O texto aprovado segue para a análise do governador. O que nós fizemos hoje é tirar todos os CMS do equipamento para você montar uma fábrica e também dos insumos para que você possa transformar o gás em fertilizante. Então, agora é fazer uma PPP, uma parceria público-privada ou parceria público-público. Então, a gente aqui vai acompanhar, vamos junto da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, fazer com que a gente possa ter essa planta aqui. Na verdade, podemos ter duas plantas, uma no Porto do Açú e uma no Porto de Itaguaí. Então, é isso que a gente quer, trazer o desenvolvimento econômico, trazer essas empresas que podem transformar o gás em fertilizante e gerar emprego, gerar renda no Estado do Rio de Janeiro. A capoterapia, prática terapêutica inspirada nos movimentos e na musicalidade da capoeira, pode se tornar um programa a ser implantado no Estado. A técnica utiliza elementos lúdicos e culturais e visa promover o bem-estar e o senso de responsabilidade dos praticantes. A proposta do deputado Wellington José foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. A capoterapia é um exercício inclusivo, que pode ser usado por todas as idades, senhoras, crianças e pessoas especiais também. E é um exercício que é feito para cuidar da saúde e ali, com esse projeto, a gente pode estar tirando as pessoas tanto da clínica, da família, quanto da UPA. Então, um projeto muito importante para a vida. Já a deputada Lucinha quer proibir a utilização e a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas de escolas públicas e particulares do Rio. São considerados ultraprocessados vários tipos de biscoitos, sorvetes, chicletes, barras de cereal, salgadinhos de pacote, refrigerantes, entre outros produtos. O texto prevê penalidade para quem descumprir a regra, que vão desde multas até a perda do alvará de funcionamento. A proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Esse projeto visa proibir a comercialização de produtos que fazem mal às crianças nas cantinas das escolas particulares e das escolas públicas. O pai e a mãe podem dar o que quiser em casa. Na escola, que é um ambiente dos alunos encontram os coleguinhos, tem que ser proibido mesmo, através de uma legislação, tem que ser proibido pirulito, chiclete, gama de mascar, tudo que contém açúcar, faz muito mal, refrigerante. E esse projeto se limita a isso, a proibir que as cantinas possam vender tipo de material, de produto, porque aqueles biscoitos chamados fofura que fazem o mal danado, é muito sódio, é muito açúcar, então nós estamos tentando proibir. E o deputado Anderson Moraes quer incentivar o turismo histórico no estado do Rio. O parlamentar propõe alterar a legislação estadual e incluir circuitos turísticos criados para narrar eventos históricos do período monárquico. Esses circuitos devem ter a chancela da família imperial brasileira para preservar a fidelidade histórica. O texto foi aprovado e vai para sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o programa de acolhimento em saúde mental para a juventude das favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela rede de atenção psicossocial e pela rede de proteção de crianças e adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza foi aprovado e segue para análise do governo. Esses jovens ficam depressivos, ansiosos e com a pandemia essas situações aumentaram e reverberaram inclusive e no aumento de suicídio da nossa juventude. Então esse é um programa que aponta para o governo do estado a criação de um processo de acolhimento, identificação e de perpetuação desse acolhimento com esse jovem, em especial de favela e periferia, que são jovens também acometidos pelo alto índice de violência, em especial por operações policiais. O Rio pode ter uma política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento de pessoas com traqueostomia, que é uma abertura na traqueia feita por procedimento cirúrgico. O projeto do deputado Rodrigo Bacelar foi aprovado e agora segue para sanção ou veto do governador. O Fundo Único de Previdência Social do estado do Rio, o Rio Previdência, pode passar a realizar a prova de vida de aposentados e pensionistas através de métodos remotos de contato, como videochamadas, por exemplo. A metodologia é proposta pelas deputadas Enfermeira Rejane, Alana Passos e Tia Ju. O projeto ainda retorna a pauta para a segunda discussão. O plenário aprovou o relatório final da CPI que investigou durante 11 meses os casos de desaparecimento de crianças no estado do Rio. Uma das principais recomendações do relatório é a fixação de cartazes nas delegacias com informações sobre a possibilidade do registro imediato do desaparecimento de menores. Também foi destacado o convênio com operadores de telefonia para disparar alertas de SMS com informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos, o chamado Alerta PRI. As crianças que desaparecem geralmente são de famílias carentes e elas precisam de apoio não só do Conselho Tutelar, mas também das secretarias municipais de assistência social. Então esse relatório mostra o que as secretarias têm que fazer, mostra também o que o governo do estado tem que apoiar, principalmente na questão de passe para essas mães que procuram as crianças, questões da delegacia, muitas vezes essas pessoas chegam à delegacia e sequer conseguem registrar ocorrência, então é importante que elas estejam garantidas os direitos de registrar ocorrência sem precisar de 24 horas e também com a secretaria do estado de assistência social. O Jornal da Lerge fica por aqui, você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. TV Lerge, o canal do povo. O Jornal da Lerge,